A UFSM participou da vigésima Fina Roça, que aconteceu na cidade de Cachoeira do Sul. A participação foi organizada pela direção do campus de Cachoeira do Sul, com o apoio da pró-reitoria da extensão. A academia como um todo, mas a UFSM pela sua excelência, ela é muito importante porque ela dá a base para o desenvolvimento industrial da nossa região. O que eu quero dizer com isso? As indústrias se tecnificaram, se informatizaram, se robotizaram, e hoje só se fala de indústria 4.0, o que significa poucos empregos e muita tecnologia. Os empregos agora estão na fase de desenvolvimento dos produtos, e aí a presença da UFSM, importantíssima, e na fase de comercialização, de marketing, de pontos de venda. Então, a indústria hoje é um meio para se atingir o objetivo de geração de emprego e distribuição de renda. Sem universidade não tem indústria, e sem indústria nós não temos essa geração de emprego. Então, essa relação, esse ciclo virtuoso está se completando com a presença da UFSM em Cachoeira. Além do stand, professores do curso de engenharia agrícola do campus de Cachoeira do Sul ministraram palestras na programação técnica da feira. A gente se insere dentro da comunidade aqui de Cachoeira e região. A Feira na Rose é uma feira extremamente importante para esse setor, que é muito importante para a economia da cidade e da região também. Então, a gente tem gente de vários locais, várias empresas, possíveis parcerias, e é muito interessante para a gente sempre estar junto com a comunidade. O campus de Cachoeira do Sul vem investindo em projetos e ações para se integrar cada vez mais com a comunidade, como, por exemplo, através do projeto UFSM vai às escolas. Um projeto anterior que foi feito aqui em Cachoeira do Sul, em 2016, nós verificamos numa escola, no qual a gente tinha esse projeto, que os alunos, e não somente os alunos e os professores, não sabiam quais cursos eram ofertados gratuitamente pela UFSM Cachoeira do Sul. Então, nesse sentido, nós elaboramos uma reunião com os coordenadores do curso, expomos essa ideia para eles, de fazer um projeto de divulgação dos cursos, quais as atribuições do engenheiro mecânico, do engenheiro eletricista, do arquiteto e tudo mais. E aí a gente resolveu fazer esse projeto. Então, esse projeto, a gente vai nas escolas, mostramos quais cursos são oferecidos pela Cachoeira do Sul gratuitamente, para a comunidade de Cachoeira e região. O projeto do campus tem tudo a ver com a região. Aqui nós temos uma região onde é muito forte a produção agrícola, soja, arroz. Temos outras culturas também que são bastante importantes, a oliva, a produção de azeite de oliva, a noz-pecã também. Temos um polo metal mecânico também. Então, esses cursos que nós temos, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia e transporte logística, engenharia agrícola, arquitetura e urbanismo, tem tudo a ver com a cidade e com a região. Nós temos uma cidade aqui que tem uma história muito bonita e o curso de engenharia, o curso de arquitetura, ele tem trabalhado junto com os órgãos públicos e junto com a comunidade para preservação de espaços, recuperação de espaços e da história de Cachoeira do Sul também. Cachoeira do Sul